Uma técnica de enfermagem denunciou um hospital por desligar oxigênio e matar pacientes em Cuiabá e afirma que negligência levou policial de 34 anos à morte. E na manhã desta segunda-feira, 5 de abril, a técnica de enfermagem, identificada como Amanda Dalmondes Benício, de 38 anos, foi até a primeira delegacia de polícia civil em Cuiabá para registrar um boletim de ocorrência denunciando o hospital São Judas Tadeu. Ela disse que o hospital estaria desligando oxigênio, deixando assim que os pacientes internados com covid-19 morressem. Amanda falou com repórteres na saída do hospital e contou detalhes do que vem acontecendo no hospital. Confira. A senhora está com certeza que quando a gente chega de filar, estão matando as pessoas. E alguém que tem com a fluência consegue um atendimento melhor. A senhora está convencida disso? Tem pessoas pobres lá, fazem empréstimo. 61 mil fica a dívida das pessoas, gente. Você entendeu? Para deixar morrer desse jeito. Gente, quem estiver vendo que ficou lá, que perdeu parente, denuncia. Eu não podia falar nada, eu ficava engargado. Todo dia eu ia chorando, todo dia eu contava uma história para o meu pai. Todo dia eu contava uma história para o meu pai. Isso a senhora viu se repetir por quantas vezes? Mês todo, dois meses. A morte do Tiago foi um erro médico, então... Do Tiago? Do Tiago, eles entuparam o Tiago e falaram isso. Esse cara é chato. Ele reclama toda hora. Gente, pensa você, amor e é napogado, você não é chato. Vai ficar chato, tá? O Tiago, pega a família do Tiago, pega o celular dele. Olha todas as mulheres, o celular está aqui, o socorro. O celular, ele falou, vão me matar aqui. O celular dele, ele pede socorro. Em todas as mensagens que ele mandou. Você entendeu? E uma das mensagens que eu consegui ler ele digitando de cruz para um amigo, que eu não sei quem é, ele falou assim, socorro, me tira daqui, vão me matar, vão me entubar. Mas falaram na frente do Tiago com ele, ciente, tá? Ciente que vamos deixar o homem morrer lá para entubar ele. E foi isso que eu fiz. Você entendeu? Bom, a família do major está acompanhando agora ao vivo. A senhora diz que ele foi morto, então. Ele já estava morto. A senhora fala isso, a família dele. Ele já estava morto. Pela manhã, ele teve uma parada caidinha. Ele já estava morto. Alguma outra revelação que a senhora podia fazer diante dos nossos microfones? Não, eu estou contando tudo, não tenho medo, não. A única coisa que eles podem fazer é acabar com a minha vida. E a senhora foi demitida por conta dessas reclamações? Eu falei que ele estava matando as pessoas do tempo. Você ficou indignada, porque a senhora estava vendo. E um monte de gente, eu já estava engasgada. Entendeu? Eu falei assim, agora eu conto para todo mundo. E eu já estava tentando contar, ainda trabalhando lá. Entendeu? Ainda trabalhando. Só que eu falei, eu preciso ter provas. Foi quando eu comecei a tirar foto. Tirei foto e guardei conversas. E essa demissão aconteceu hoje? Dia primeiro. E até hoje não me pagaram o salário. Recisão, não tem nada dele, o salário. O salário, eles começaram a pagar dia primeiro, tá? Fora que mês passado meu salário veio errado, eu questionei, ninguém fez nada. Tá? Aí, eu não ligo por causa de R$ 1.280,00, não, gente. É as vidas que estão morrendo. Eu dei um print de quando saiu o Major Thiago, que estava já no São Júlio, porque vamos levar transferência para essa bomba não estourar aqui. Então, tipo assim, um das pessoas que comentou, falou assim, uma alerta, eu tenho esse print, eu tenho o print, uma alerta, quem tiver com Covid, ou paciente, ou por paciente, que tiver com seu ajuda, sai fora do hospital. Quer dizer, essa pessoa que comentou também já sabe, né? Então, é assim, ali é um escondendo as coisas dos outros, são funcionários que não sabem fazer uma administração, enfermeiros que não sabem pegar uma função, sabe? Então, é triste, é muito triste. Obrigado. 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 Obrigado.